Fala corretor de imóveis, Franklin Deluzzi falando pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos e agora num lugar externo que a gente veio, eu e um amigo, fazer algumas fotos desse empreendimento que fica aqui no centro da cidade e a gente estava conversando ontem e falando um pouco sobre desconstrução desconstruir, falando mais ao pé da letra e se você observar quando a gente fala de desconstruir alguns conceitos que a gente tem, é um pouco complicado porque você tem conceitos da tua experiência de vida você tem conceitos de onde você nasceu, da tua família e quando a gente fala de mercado a todo momento a gente tem novas tecnologias e novas coisas acontecendo no mercado e quando se fala de digital em si, tudo acontece de uma forma muito rápida e muitas das vezes você, por não estar tão antenado ao mercado digital, você tem um, você construiu um conceito quando se fala de divulgar, da forma de divulgar os teus imóveis pra vender e hoje a gente tem diversas formas offline e online e o que eu te convido hoje é a você desconstruir de fato a maneira que você entende quando se fala de anunciar os teus imóveis e construa uma nova forma de entender que o digital é a melhor forma pra que você consiga alcançar os teus resultados eu estava batendo um papo com os amigos e a gente começou a identificar que existem alguns números onde o Facebook se posiciona em segundo lugar logo após a Rede Globo quando se fala de volume de conversões e quando se fala de investimento, de colocar o dinheiro de impulsionar, divulgar, criar campanhas, ele até ganha em relação ao volume que é investido sobre ele então só pra que você tenha noção que quando existe um grande investimento em cima de algo é porque aquilo retorna e hoje o Facebook é uma das ferramentas de tráfego que existe hoje dentro do meio digital de diversas outras então assim, a dica de hoje é essa fica ligado, desconstrói aquilo que você já criou e sempre tenha uma mente aberta para que as novas tecnologias você possa identificar e ver se realmente aquilo não vai fazer diferença dentro do teu escritório, da tua imobiliária do teu mercado em si, tá? então, essa é a dica de hoje um abraço e te espero no próximo vídeo tchau